Pessoal, sucesso total a segunda Agrofest de Rolândia. Olhem só, aqui de fronte, na Avenida Presidente Bernardes, de fronte, o Campo do Nacional, muitos carros estacionados aqui na Hugo Maria do Vale também, e aqui toda a extensão da Avenida Presidente Vargas até pra frente da Caixa d'Água, tomada por carros. E nas Travessas também, ali na Duque de Caxias, na Expedicionários, na Monteiro Lobato. Então, Rolândia... Oi, tudo bem? Aí, olha só. Beleza, olha só. Oi, tudo bem, Márcio? Sucesso total a segunda festa, imaginem a terceira. Agora há pouco, o rapaz responsável ali da barraca do lanche de pernil, disse que tinha uma previsão de 3 mil lanches, já venderam todos. Então, pro ano que vem, vamos ter que dobrar a quantidade de lanche e a pauta de shows. Bom, a pauta de shows está muito boa, né? Mas é sempre possível melhorar contratando artistas cada vez mais famosos. Então, parabéns a todos os organizadores. E amanhã, domingo, tem o porco no rolete e mais música, mais shows. E o canal Farina, é claro, não pode deixar de comparecer. O povo de Rolândia e região já acostumou de saber as novidades aqui pelo canal Farina. Um abraço, até amanhã.